Então a gente tava aqui terminando de pegar essa terra do sul aqui para o objetivo da campanha, né? Porque no caso eu destruí essa facção aqui agora que falta. E com a donzela a gente tava aqui gritando com um dos generais aí do caos, que é esse Engra Espada da Morte. E a princípio tá tentando fugir de mim, porque eu não tô gostando disso. Aí deixa ele. E aí tem esse carinha aqui que tá vindo me chossar aqui, numa região que eu não tenho muralha ainda. Que é uma pena. Mas você pode vir descer pra cá pra encontrar ele. Mas ele não tá tão forte pra você bater na dele tranquilo pela mente. Já põe muita mobilidade que a gente vai precisar andar. Pode finalizar com... Acho que a Dama Pálida. Nossa, tem 1% de chance de aparecer a Dama Pálida. Esse Engra Espada da Mada era pra tá com você. Mouse e Dong. Tava ali brigando com o Gríngor. Vamos atacar o Mano Gríngor aqui. Destrução! Derrota corajosa. Tá bom, vamos lá enfrentar o Gríngor então. Cadê a artilharia dele que eu preciso pegar? Tá bem protegido aí. É, eu vi ele foi no Vilela também. Podcast do Vilela. O que você tem aqui? Transferência de Alma. A gente suga... Toda a vida desse Regimento Anomado, pelo que eu entendi. Pra buffar um aliado nosso em muitas coisas. Beleza, é o Jutsu da Inu lá, velho. E aí, Dorga, boa noite. Eu me movo swift, de vez em quando. Eu me movo swift, de vez em quando. Eu me movo swift, Van Heels dance macabre. Van Heels dance macabre. Praffa o Draco. Um pico, um sinto. Minds as one. Reposicionando. Eu ia ignorar esse cara aqui, mas já que tá vindo pra cima de mim. Peraí, que? Espírito puro. A unidade é renascida com poderosos guerreiros vivos. What? Aí, vira o que lugar? O que é isso? Que isso, mano? Ataque de chama. Serente grande. Então, tá bom, né? O que é isso? O que é isso? Não tem uma hora. Não tem uma hora. O que é isso? Que vida vão ver? De uma vez! Eu sou um rosto! Eu sou um mestre! Leite-o! Imediatamente! Ataca em unison! Série de ferro! Vamos resolver problemas com Arcas Negras em um único passo. Defendentes do Café! Série de Café! Devolta o Guardião do Submundo. No próximo passo você enfurece ele. Aparece o Dragão! Não tem nada pior que o Guardião do Submundo em conhecimentos mesmo. Que Deus não tem nada! Teste poderoso! A alegria é isto! A alegria é desigualna! Vem, Reimus! Boa noite! Boa tarde- boa noite! O caminho do Meta. Agora a gente usa esse daqui. Vou pôr lá agora. Esse daqui. As estrelas estão ligadas. As estrelas estão ligadas. Você é o mestre. Você é o mestre. O que que eu vou mandar pra brigar com esse cara? Não tem ninguém Quero ver como é que funciona os 3 seres de alma aqui Eu não queria usar, não deve estar morrendo Vamos ver Consigui minha alma pros caralharem Agora as estátuias estão absolutamente altas, provavelmente Mas uma habilidade de corregimento é foda mesmo Perfuso na atividade dele Perfuso nos segredos Seria uma pena se alguma coisa parecia ser a cabeça dele Tá de boa né gente Acho que vou oferecer vocês Que isso Eles são foda-se! Que isso Que isso Que isso Agora depois do gringo sendo a palavra Para o Emperor Vem e fogo É o fim da trolagem? Com certeza Se os Marcos conferirem na autorização dos anões Eu brincando de vi em um A madeireira do cavalo dos tempos Não vi não Mas já era a hora Que isso Esse cara vai morrer aqui mano Essa desfomeada de plantão Não dá nem pra ser arrebatado que eu tenho que prosseguir O que vai ser o necromancer? Eu não tenho que sair daqui O que é isso? Ainda ta viva minha contasminha aqui, confia Mais uma cura pra garantir Vai chegar viva, confia E aqui ta os versos de um homem só, quer dizer, um arco só Tá viva? Nada Vou dar um bico nas costas pra espertos Que isso cara? Alguém para essa máquina ai Calma ai Eu vi mudanças do império, eu vi mudanças da mecanica da coroa de damage, eu vi mudanças dos anões, de Nurgle Vai bem por cima, você é bem corrido Dá pra ver o que que ta vindo, não é com bagaça Mas eu vou ver melhor que a gente tava jogando mesmo Esses lenda que eu desperseguei desse rapaz que vem da mão tem Deu logo um tapa desse cara doa aí, mano. Caramba. E o bicho matando, sem parar, velho. Ah, não vai dar pra ver nos entenderem aqui, não. Mas acho que ele tem retaliação, sim. Coro agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro, derrotou o gringor pele de ferro, armadura mais 10, dano para frente da arma mais 20. Tá, vem até aqui. Sim, você será recompensado. Sim, você será recompensado. Você vê que eu estou melhorando para conseguir imitar as vozes dos cara de novo. Me incomoda em não conseguir imitar. Não me pergunte porque, eu só gosto. Vixe, nem queria roubar a tecnologia, tá doido? Zanga. Estamos aí na saga ainda de Norsk, né? Parece que pode ignorar, a gente vai para a casa dos hobbies aqui. Aqui, você pode vir para cá. Eu tenho pa-me. liquor. Eu tenho medo. Eu busco. Hum... Você bufa as de anxes, doens de sangue... E a carruagem? O que é essa unidade mesmo? Ah, esses vampiros não conseguem liberar eles ainda A mãe do sangue maligno Matrona do sangue de Jade É uma orgulhosa progenitora De muitos vampiros que infestam O império da meia-noite de Katai Qualquer matriarca Defenderia muito bem Até a morte a sua prole Mas tem de adotar corpo a corpo para os diantes Leões de sangue e carruagem amaldiçoada É a habilidade prole do sangue maligno Que invocou uma comunidade de vampiros Certo, o que eu preciso pra fazer Esse vampiro mesmo? Acho que era uma arca daqui, né? Hum, não Esqueci onde que era Aqui? Aqui Então vai pra level 4 aqui Michel Temer Vamos terminar de escolher esses caras aqui primeiro, né? Importante Antes de pensar em atacar os elfos Eu relixo a oportunidade Eu relixo a oportunidade Você, por enquanto, não precisa fazer nada aqui Mesmo porque eu tenho dinheiro pra terminar de montar seus exércitos Talvez com mais dois caras que tiram pedra Ah, agora é só força 1, rapaz É, e pensar que até alguns turnos atrás a gente tava sofrendo com dinheiro, mano Cá estamos nós agora com 9 mil de renda e aumentando O que que as tecnologias não fazem, né? Se eu tivesse pesquisado aquela tecnologia de aumentar renda em 20% mais cedo Eu acho que eu teria passado muito menos sufoco Mas, pra você parar pra pensar A gente tá no turno de 70% e eu já avancei tanto Que, né? Foi bom ter demorado pra pesquisar aquilo E aí, Cauã? Boa noite, tudo bem? Porém, Grena vai É, é isso aí, mano Já dizia Sergião Poguitos O importante é sair da inércia Sério mesmo, mano? Ah, tá Por um momento eu achei que eles iam atacar Não que a situação deles não seja ruim do jeito que tá aqui agora também, né? Meio burro, se alguém perguntar Por enquanto, as coisas que eu tô vendo da DLC eu estou gostando A questão de rework dos anões eu achei sensacional, né? O bagulho da armadura deles agora lá, dos quebra-ferros Realmente ser útil O famoso Gromryl, que é o equivalente ao Mipryl Dos Senhores Anéis, por exemplo Que é um metal sinistro que os anões fazem no Warhammer E aqui, no caso do jogo, eles vão ficar basicamente com a massa dobrada Então, vai ser muito mais difícil de você decopilar um quebra-ferro E também você vai conseguir refletir o projeto Eu não sei como é que isso vai funcionar exatamente Mas, vamos ver, né? Só na prática mesmo, pra entender De Nurgle adorei a... Ah, inclusive também os anões, a tecnologia deles tá muito boa O livro dos rancores tá maravilhoso Adorei o negócio do livro dos rancores Do jeito que tá agora Você pode montar um exército inteiro só de anões dispostos a cumprir rancores Você tem lá os rancores principais da raça, né? Que são os rancores históricos deles De recuperar algumas terras natais aí Que eu usei até em mod muito tempo atrás Mas tem bastante ideia boa, velho Tem o teleporte também, com certeza Nem sei se o Sergião tá treinando ainda Mas só sei que ele tá bem magro Perdi um povoado, que tristeza Eu poderia simplesmente sair andando por lá e pra cá Mas aí, se não, só corra de mim, né? Então é melhor esperar vocês fazerem alguma coisa Seja lá qual for onde vocês pensem mexer O cara não heroicamente quer lutar, mano Tadinho dele Vamos vir até aqui, a gente pega a passagem do Titã no próximo turno Pode colocar pra você Esse aqui é aumentação, limite de cura Horror imortal Tal fera é impossível de se destruir Togado a assistir um horrendo imortal Destinado a assombrar eternamente Taxa de reposição de baixa é mais 30% pra esse senhor no exército Limite de cura em batalha é mais 50% Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1 E aqui Ué, tá certo isso? Corrupção vampírica, mais 5 Nível 2, mais 5 Nível 3, mais 5 Vamos botar relâmpago só pra aumentar o tempo de reforço inimigo Pode botar dança macabra Você tá recrutando ainda Vou pegar uns espíritos desse aí Eu acho que o cara daqui fugiu pra cá Eu imagino que sim Exatamente E aí Batata, boa noite Você vai vir pra cá Já luto esse daqui Eu vou pegar os caras de Norsk aqui embaixo Dança macabra Dança macabra Pode botar dança macabra Podia ter uma outra senhora páridor aqui Mexer o Temer, vou atacar a fogo Fica no fatamento, cara, pica no nada. Estamos começando com você, né? Dança do... Crane e guindaste. Eu acho que não é dança do guindaste. Faz sentido isso? Com pés... Com pequeno movimento dos pés, a cortesã desliza sobre o campo de batalha Tal como uma miragem Para passar pelas linhas inimigas Isso aqui vai aumentar nossa velocidade em 100% Receita projete mais 30% Vai atirar o ataque corpo a corpo em 25% E o vigor nosso vai aumentar em mais 1% por segundo Não sei como isso vai funcionar, mas... Batendo os famosos Northcans aqui Tadinho, choram por um rework Pobres coitados, ganhando 60 de renda numa cidade nível 3 Fico triste só porque é mais uma mecânica que a máquina não vai saber usar, né? Esse campo de teleporte dos anões Poderia ser muito útil para eles trazer reforço para a linha de frente Só que... A máquina não vai saber usar Assim como os elfos não fazem Mas enfim, né? Só mais um dia normal Eu vou Encontre-me, se você puder Encontre-me Como é que vocês viram que vai rápido se você jogar pedra em você? Viu que essas pedras são muito boas mesmo, deixa eu jogar aqui Eu vou fazer isso. Nós somos os vampiros! Estou rapidamente! Estou rapidamente! Estou rapidamente! Os vampiros! Não está aqui! É hora de matar! Vamos ver os vampiros como são! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Posso falar? Muito pica! Esses aqui são os vampiros! Os vampiros do sangue de Jade! Que dão nome para a facção basicamente! Vamos ver! 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 Você pode vir aqui. Vamos jogar umas pedras ali. Coelho! Que tipo, que tipo! Que tipo, que tipo, que tipo. Que tipo. Acontecer, que tipo. Que tipo. Tente para poder juntar. Ele vai a pedra dele Apenas os mineradores ficaram presos em uma mina de Iperidimensional e morreram lá dentro O que me lembro da história era isso Você vai nos juntar Posso te enganar, abaixo por isso Enquirem isso! É uma vez que eu vou te enganar O que você está fazendo é possível Eu vou te enganar Eu vou te enganar Eu vou te enganar Eu vou te enganar Muito bonitinho, agora estão cheios de sangue, mas muito bonitinho. É a animação da Guarda das Profundezas. Pode se ocupar aqui. A facção de Norsk destruída, menos um enchendo meu saco no portão. Aqui, pode colocar esse daqui. E o outro que tinha que lutar era o Michel Temer. Ele está com a coroa lendária aqui. Você vai ser chatinho. Ok. Vamos ver essa parte aqui, essa parte que é bacana. Você perdeu um necromancer. Isso é feito. Então vai. Isso é feito. É o seu pai. Isso é feito. 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 É um velho. Calma aí, produção. Olha só. Estão tomando debuff. Nem entrando aqui na cidade ainda. Ele descobrindo a fraqueza. Ele descobriu a fraqueza. Abriu o portal. Ele descobriu a fraqueza. Abriu o portal. Aqui. Acontece. Vamos. Vamos lá. O arco window. O arco window. Vamos. Vamos. Você pode ser pica ali, mas você não é dois. Sorcerão de segredos. O caminho de arroz. O caminho de arroz é blasfêmico. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Vai cair, amigão. Como é isso? Caiu. Acabou, acabou, enviou-me. Agora invadiu, invadiu, invadiu. Invadiu aqui também. Deixar o tempo e não entrar na cidade, só tem uma pergunta. Cadê minha postilha? Eu faço isso assim. Agora é a morte. Peri-me. O corrompido é nhe. Contestas da Pag Fala. Defender do Café. Defender do Café. Eles vão morrer. Eu vou mover, swiftly. Master Neclus. Atmos. Swift. Eu vou mover, swiftly. Atmos. 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 Tradução. Atmos. O que é o Criado? Marchando como um Eu me movo rapidamente Graça a terra O Cielo Celestial Stone and steel Nunca conquistam O que é que eu consigo jogar esse cara lá embaixo? Ela ainda é montaria Por que esse skin que é essa animação que ele fica batendo que nem um doido assim? Por que que faz isso? Por que que ele fica batendo? Decai, Lord Peltas! A luta descoberta! Estão descoberta! Luta de volta dos tempos! Tem uma armada de volta! Vão e o fogo! Mexa em formação! Master Necromancer! Show-nos! Master Necromancer! Diversos do Café! Diversos do Café! Muitos do Celestial! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estava empatado entre o Scar e um cara de Norsk, olha lá. Tudo bem, tudo bem. Ah, tem marca do Bobby White aqui. Boa, esse marca era bom, hein. Vou guardar dinheiro para construir ele depois. Tá, acho que vamos chutar todo mundo nesse turno. Não sei se tem alguma coisa para conseguir com esse dinheiro, tem. Decreto, crescimento. Passamos. Fica na Espanha, Granada foi retomada na Guerra da Reconquista. Então, brabo, é isso que eu queria ver. O que você achou de jogar com os Skavens? É divertido, mas com mods é sempre melhor. Aquele mod, principalmente lá do Clamofoso, que adiciona diversos monstros novos, eu acho essencial para jogar. Tem outro mod também muito bom, que eu acho muito imersivo para você jogar de Skaven. Que é um que ele atribui o visual dos seus senhores de guerra da facção Skaven. De acordo com o clã que aquela facção é baseada. Então vamos supor, o Clã Bellis, os senhores de guerra Skaven são muito mais armadurados, cheios de acessórios de guerra. Os senhores de guerra do Clã Shaxin usam touca, capuz, máscara do Clã Pest. Máscara da peste, touquinha de sacerdote da praga, roupa de monge da praga e por aí vai. Os do Clã Esquisito parecem engenheiros. Então fica muito legal visualmente. Para você montar essa arte temática é maravilhoso. Para quem quiser saber do que eu estou falando é só ver a última campanha que eu joguei de Skavens do Clã Wirtkin. É o clã dos Skavens de Guys lá. É uma campanha bem ridícula, mas foi divertida. Olha o clã! O bagulho da comida de Skavens foi muito pior já, mas hoje em dia dá para equilibrar. Mas eu ainda acho muito desolado você não ganhar comida de Porto. E construção da comida é level 5. Que eu acho uma merda também. Ai ai, só de pensar que vai quebrar todos os meus mods. Quando lançar a DLC fica até triste. Minha coletânea estava tão estável, tão legal. Já dizia o desenho do pica-pau. De volta à fase de planejamento. Não caiu na bait. Não caiu na bait. Mas talvez não caiu também. Desgraça. . Desgraça, né? A Yaa sabe das coisas Ela só não sabe o movimento que ela tem para fugir de mim aparentemente Não é mesmo jovem? O pior padrinho de todos Então o Lambibotas no Escolhido Eterno é tão imortal afinal de contas Derrotou o Engra, espada da morte Ataca corpo a corpo, por exército Eu vou atacar guerreiros do caos, demônios do caos Anões do caos, Norse que é uma esfera E eu vou te causar medo também Então você pode causar pavor dessa forma Porque eu fico muito mais assustado Nessa forma que você está aqui agora Do que naquela versão gigante sua Se eu viesse na rua Vou ser sincero aqui Se você viesse na rua A noite Essa criaturinha aqui Te olhando fixamente Parada na rua E se você viesse aquele outro monstrão Que ela vira depois Na rua também Te olhando Qual que te daria mais medo? Eu com certeza ficaria com a primeira opção Eles vão servir Eles vão servir Ha 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 Traga tudo pra mim A escuridão vem Ok Su, eu vou ser todo poderoso Vai demorar até aqui ainda Pra terminar de lutar tudo que eu preciso Vou tentar fazer um emboscado aqui Não deu muito certo Mas vou ter que lutar mesmo assim Complicado isso ai cara A primeira eu cantava Vai tomar um banho Vai pra acalmar esse fogo ai mano O cara quer dar ideia no fantasma Sim, meu filho Aonde eu vou parar? Mas realmente A primeira com certeza a gente ia assombrar muito E o outro só ia te matar O seu poder eu sigo Depende de onde a pessoa mora Isso ai é pichinha É verdade Tem esse ponto ai né Tem um ponto muito válido ali Um pacto vai ser colocado O seu poder Fechando o Tamer Vamos atacar esse cara aqui Você está sobrevivido Traga-me com os inimigos Eles vão servir Eu vi que os inscritos tomaram coragem para ir em precisão de mim, ele era. Completamente maluco. Ele até vai conseguir pegar um território ou outro, mas não vai muito longe não. Talvez ele corte você até aqui já. Eu tenho dinheiro para isso. Deixa eu ver quem que é o próximo da lista. Eu só acho que tivesse mais visuais com esses carinhas aqui, acho muito repetido. Mas enfim, já fiz tanta coisa da custom nesse exército aqui que não dá nem para reclamar. Sadako, Emissário das Águas. Essa daqui, mais azulada. Essa daqui está responsável pela defesa desse território aqui. Não importa como, eu só quero que seja defendido. Entendido. Pronto, eu vou ser todo poderoso. Sim, meu senhor de morto. O Zanga. O Gelt vai começar a encatar agora, né? Eu não sei se eu gostei disso não, para ser sincero. Mas para quem gosta de jogar de Império, acho que é legal, né? O que vai sair o novo herói do caos, Glauber o Intolerante? Cara, eu vi, mano. Esse aí, não dá nem para dizer que dá medo, né? Porque é só patético mesmo. Ah, esse é o meu Brasil, mano. Na mesma semana, a gente tem um deputado expulsando um cidadão da Câmara dos Deputados na base de chute. E provavelmente não vai acontecer nada com ele. A gente tem uma senhora levando um cadáver para um banco para tirar dinheiro. Pedindo para o cadáver assinar um papel. Olha... Eu não sei, mas acho que é o Eternity Office mesmo, velho. Não tem nem o que falar. É tipo você chegar no banco com isso aqui, ó. Você chega no banco com o negócio nisso aqui e fala, assina aí, por favor. É tipo você chegar no banco com o meu amigo e o vizinho dela, meu amigo, fala pro seu amigo sair de lá correndo mais rápido que ele puder e não olha pra trás. Você tá louco, velho. Eu teria medo de ficar perto de uma pessoa assim, velho. Você que vai ser o próximo, velho. Nunca conquistou! Nossos ancestros, o Queen! Nossos ancestros! Eles vão morrer! Mas eu não me surpreenderia, porque nesse canal eu conheci até o cara que fez a perda do Tijolinho com o Alan, né, então... Nesse canal que já passou cada perda, aqui eu fiquei assim, mano, não é possível, o mundo é muito pequeno, velho. Pra quem não sabe do que eu tô falando, né, o cara que falou pro Alan, zoca, naquele vídeo, não, você é o cara do Tijolinho, não é? Naquele clipe que ficou famoso, pois é. Esse cara é aqui no canal, gente, ele tá sumido por enquanto, mas ele é aqui no canal, e eu não tô brincando, é ele mesmo. Ai, ai, ai... Só tem a minha audiência maravilhosa, não tem como não. Se vier pra cá, vai tomar. É só nada aqui, mano. Escolhido a dedo para assistir esse canal, só que vocês não sabem disso Vocês acham que vocês estão exercendo livre arbítrio para assistir esse canal aqui, mas vocês não estão Vocês são selecionados a dedo Esse aqui é um experimento social O que vocês acham que vocês estão fazendo? A gente foi no... Esse cara foi agado, viu? O Celestial! O Celestial! Eu entendo, eu entendo, eu tenho que ficar com a faculdade mesmo, pra ter sumido. Quando a gente começou a me assistir na adolescência, já tá na idade de faculdade. Eu entendo. Pensando bem, o canal do Dunga apareceu do nada no meu Youtube, quando eu vi ele pela primeira vez, agora tudo faz sentido, eu tô falando, mano. Nada por acaso. Nada por acaso. Nunca conquistou! Falei seu canal aqui pelo Bannerlord. Olha, você ficou depois de ver eu jogando Bannerlord, só reclamando de tudo, velho. Dá de parabéns, velho. Agora eu vou jogar Bannerlord. Eu vou pegar ele! Vamos lá, próximo deles! Ordem e equilíbrio! Guidante! Se eu terminar ela, eu vou perder o save para a DLC. Tem que esperar! Pelo momento achei que o jogo tinha travado, vamos ver esses caras travadas no ar aqui. Susto! Vamos lá, vamos lá! E aí E aí E aí Eu vou martelar geral ali Foi assim que eu aprendi a fazer batalhas manualmente Parece que você perdi muito de fazer manualmente, tem que ter medo não, mano Deixa eu te falar uma coisa séria aqui pra galera que me assiste, que joga Warhammer ou joga qualquer outro Total War ou qualquer outro jogo, gente Não tem nenhum problema você ser ruim em um jogo Qualquer jogo que seja Se você não ganha pra jogar o jogo e você está se divertindo, mesmo sendo horrível Não se cobre, por isso Eu não sou expert em Warhammer, eu jogo porque eu me divirto jogando Eu tenho muita coisa que eu sei que faço errado, vendo outras pessoas jogando Mas eu me divirto, e se eu estou me divertindo, nada mais importa E é isso que você tem que focar quando você está jogando videogame Mesmo que eu passe muita raiva em um jogo, se eu estiver me divertindo Eu vou jogar, XCOM é exemplo disso, eu me divirto pra caralho jogar XCOM E eu sei que eu jogo muito mal XCOM Ainda não é à toa que eu não jogo no Iron Man, no Hard, no Basical, no Long War Mas se eu estou me divertindo, foda-se tudo, mano Então se você divirta e ignore todo mundo que te zoou por isso E só foca no seu, é jogo single player principalmente Se o jogo é single player, vai todo mundo tomar no cu, joga do seu jeito, não tem jeito certo não E só um jogo todo mundo tomar no Carnaval Pronto, botei para fora, então melhor Os defenderos do café Mas que ai não sou o lugar de gosto, sou o caçador dos areia. A CIDADE NO BRASIL 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 Com essa campanha no letzte Pra Zé O BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL Somente a campanha de long war Se começasse a campanha de long war E ela teria terminada em 10 anos Com sorte... 10 anos ela chega na metade Beleza, kazague a deus Agora vamos ver o que tem aqui para a direita Bom, aqui você Pode ver até a cara do Gol aqui, ver se a gente pega o Willet Ele quer um round 2, aparentemente Eu vou vir aqui para a cara com o Vlad Jack é forte, seguem-me Despedida de mim Eu vou vir aqui Sim, meu irmão Esse aqui é um senhor de Norsk lendário Senhor de Norsk, do Khorne Vamos aqui, esse cara está com a minha cidade para não fazer nada Vai entender Agora Eu perdi esse daqui A gente pegou os bruxos Um pacto será colocado Inclusive eu falei que ia fazer o marco aqui debaixo, acabei nem passando Esse marco aqui Templo caído da Fenix Criaturas diabólicas e outros espíritos do pecado Como é que é? Overrun Eu esqueci, qualquer tradução é de Overrun Mas enfim, quando os seus nerds não conseguem conter as forças, elas acopelam a todo mundo Invadido Pode ser invadido Invadido esse tempo sagrado Do Pássaro Vermilho 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 Vermilho, não acho que eu estou falando Não é o solo Pássaro Vermelho Acontece o momento de campanha Menos 20% para quem começar essa província Corrupção menos 2 Endereço menos 20 Ao montar cercos ou rodear povoados da província Defesa de corpo a corpo Mais 5 Ao defender o cerco da província É o Michel Temer A gente vai vir para cá Eu não tomo café não É só para o exército que tem coisas preocupantes De resto, dá para sobreviver Casa do velho e casa do velho Que foi arrastado Que foi arrastado Arthal Vanturas Ah, o... O velho do banho Vixe, eu estava falando isso aqui agora há pouco Eu só vi sobre esse cara hoje Acho que ninguém nem trabalhou hoje no trabalho lá Eu só fico falando disso aí Eu ouvi também que falaram que ele estava vivo no estacionamento Mas eu acho muito difícil Muito estranho esse daí É muito estranho Ah, ele está fazendo o que ele está fazendo de importante né? Vai ser no médico Apenas... Cara, da saúde eu tenho tempo nem para respirar mais Infelizmente é assim É, o morto é muito louco Só falta uma musiquinha de fundo lá E o cara passeando na cidade Ah, assustador Ah, assustador Esse é um negócio que... Cada vez que eu penso sobre esse assunto Eu fico mais assustado ainda Gente do céu Acho que nem o Coringa faria um negócio assim Mentira, o que ele já fez Cara, eu não sei o que era a situação da moça Só sei que é muito estranho, né? Ai, nossa Ai, nossa, cara Quase nem te falar só Meu Deus, isso é um negócio estranho O homem pegando a mão do cara Colocando na mesa Ai a mão dele cair para baixo Porque não tem mais vida nenhuma ali, velho Não tem reação de nada Ela segurando a cabeça do cara assim Pelo cabelo para ele ficar em pé Só fazendo assim Meu Deus, cara Que parada extrema, velho Lá tinha uma arma Que parada extrema, velho Que parada extrema, velho Não tem mais lendo tudo para mim. Eu relato a oportunidade. Você tenta minha raça? A hora de morrer. Eu vou passar para ajudar ele, então eu vou atacar aqui. O que é esse exército aqui, mano? Põe em guerra! Muita eles! Abraça eles! E o sonho da cidade de level 5 continua longínquo, né velho? Tudo isso de turno ainda. Enfim, vamos ao cerco, né? Porque tem muita coisa para cercar. Primeiro do Gríngor. Tentarei ser breve, mas não garanto nada. Ele está com rendimento enromado das terras escuras aqui. O terror de Gorgoth. E um dragão nas terras escuras. Ah, já dizia o Xandão. A gente era feliz e não sabia. Peço perdão por ter mostrado isso, mas eu tinha que mostrar, velho. Eu tinha que mostrar porque vocês não podem viver sem saber que esse vídeo existe. Agora eu garanto para vocês não serem uma pessoa muito mais feliz daqui para a frente. Quando você pensa, Puta, mano. Tô triste. Eu espero lembrar da dúvida de Vort. Vai abrir um sorriso no seu rosto. Tenho certeza. Não vou contar isso de nada. Ai ai. Esse bicho aqui. É a peça lá da versão orc. O dragão das terras escuras. Estudumagem dos orcs das terras escuras. Estou tentando derrubar a morte. A CELESTIO FAITHFUL I MOVE SWIFTLY BLEED THEM BLEED THEM BLEED THEM This is going to work BLEED THEM MY ELIXIRS ARE READY Esperar quebrar o molde do portão Death to the living Warpstone and Steel Setting out At the light of secrets Searching elements Wind and fire Guided by ancestors NINEM And the fire RUN BLEED THEM LITER ANTICAL I AM NOT 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 A corrupção é a salvação! A corrupção é a salvação! A ataca em unison! A corrupção é a salvação! 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 Para o Imperador! Para a cruz! Estou aqui para casar! A estrada e avata! Não sei se você tem silêncio! Estou agora! Maravilhoso! Estrela e vence! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A morte ao inimigo! A morte ao inimigo! A morte ao inimigo! A morte ao inimigo! Obrigado. Obrigado. E aí 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 Eu acho que não tem alguma coisa aqui Vamos dar embora esses bichos que estão morrendo de fome A gente vai transformar a superfície amiguita aqui O bichos aqui é mais rápido ele pegar ponto eu acho O bichos acelera 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 Você pode botar qualquer coisa, tudo faz O que mais que tem que fazer service, turma? Você vai perder aqui mesmo? Eu recruto pela global, eu tenho que parar Você vai colocar a Norse que ninguém merece Uma lâmina aniquilada Algumas chamas, alguns músculos não são tão úteis Quando você está dormindo no chão do oceano, Valbrand Então eu tomo Valbrand, lâmina de fogo Ataque para a propósito, mais 5% da arma, mais 10% Você perdeu um desse Só na verdade O resto voltou à vida E o outro, quem que era? Você vai ser reúne Eu vou ter um dos outros que eu vim Espero que aqui vai lutar em povoado Vai ser luta de batalha aberta Expandir as portas de Sylvainia Enfim Eu vou resolver isso aqui também Agora eu começo a montagem regressiva para eles aí Vamos ter que atacar algum povoado Ataque falou que ele vai se render, né? Se não fizer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa, né? Se passar o turno eles não atacarem nada Eu acho que eles vão atacar, então assim Eu me formulei essa batalha que eu tô aberta Então vamos lá tentar fazer alguma coisa